olá saudades meu povo saudades ansioso pra gravar mais um vídeo para vocês de antemão, já curta logo aí, já coloca o polegazinho aí, vai, 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 tô esperando curta até três, hein, um, dois três, beleza, ê ê ê ê cadê? não, tá, colocou o polegazinho aí, pode colocar ruim pra quem não gosta, eu sei que tem muita gente que não gosta de mim mas assistindo meus vídeos aí, pode colocar logo o dedinho pra baixo aí, pode, vai, 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 vai hum, tá bom, o que importa é o dedinho aí, azulzinho aí, vou pra cima pra baixo, eu quero é marcações ah, 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 ah então eu tô naquele jeito hoje, naqueles dias claro que não, claro que não é se bem que o homem também tem TPM, mas não é isso que eu tô falando não é isso meu povo porque eu não estou no TPM, eu estou com saudade de vocês aproveitei essa caganeira que eu tô hoje, humm que diarreia, mano, diarreia é pra rico, não sou rico ainda, né, então vou falar é caganeira mesmo mesmo que eu não estiver rico, vou falar é caganeira ora, mas vou ensinar aqui um chazinho bem gostoso, olha como é que fica a cor do chá, verdinho mas não é urina não, hein chá de hortelã fino por que hortelã fino? porque esse aqui é o chá de hortelã fino esse aqui é o hortelã fino né, tá sem murchinho porque foi o que caiu aqui quando tava fazendo logo cedo então você pode fazer esse chá chá de hortelã, chá de hortelã fino aquele hortelã que coloca no suco de abacaxi, dê por favor no suco de abacaxi com hortelã, é esse aqui tá, por que hortelã fino? porque tem um hortelã grosso, tem um outro tipo de hortelã que minha amiga lá na baía botava na comida também não lembro que comida que era que ela colocava não sei se era na moqueca, não lembro caraca, eu tô aqui me olhando aqui eu tô bem demais, hein graças a Allah ainda mais com massa grandeira eu tenho eu gosto porque seca bastante, murcha bastante a barriga fica como ó barriguinha gostosinha que magreza que é bom de ser magro gente, não é coisa não, mas é porque tudo fica magro né, pra poder correr nos palcos tô com os projetos aí né, de colocar um espetáculo em cartaz, daqui a pouco vai vir novidades aí, e eu tô doidinho pra que essa novidade chegue chegue pra eu publicar nas minhas redes sociais aí vocês vão ver lá uma surpresinha bom pessoal, fiquei um tempo aí afastado, porque houve um problema com o meu celular e ainda me encontro com esta situação para resolver porém, hoje eu ia sair para resolver porém, a caganeira bateu e não deu para eu ir lá na autorizada para ver quanto que ficaram bom, aí a minha amiguíssima Andréa me deu aqui este celular me prestou me prestou aqui o celular para eu ir usando aqui o que está acontecendo gente ah não, pois sei que tinha dado uma pausa de repente, mas não, tá gravando tá tudo fértil aqui enquanto estou usando aqui este daqui eu vou ver quanto que vai ficar o conserto, eu vou resolver isso tá mas, estou muito feliz porque graças a essa esse bem feito estou aqui para a felicidade de alguns e a tristeza de outros eu não sei porque gente mas, eu nem ligo pode falar, pode escolher a bar pode comentar agora que vocês comentem aí fica jogando piadinha falando, etc comente aí ó, comente se gostou se não gostou, o que que faltou o que que está exagerado enfim ó ó ó ó ó então vamos para o que importa chá de hortelã tem muito jeito de fazer um chá cházinho gostoso eu prefiro chá sem açúcar chá para mim é sem açúcar comida muito sem sal meu arroz eu até esqueci de colocar sal você tem noção noção eu esqueci até de colocar sal no ovo na carne quando eu frito agora não uma carne ainda vai mas um carré sem sal af humm não desce quando eu vejo faltou aqui um salzinho no bife parece que é fritura né aí o que que eu faço eu coloco umas ervas coloco um um alho cru pego alho cru picota corta corta em pilhinho cruz entendeu e aí taca lá por cima da comida lá misturado com a carne tal 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 e aí que que você vai fazer aí você dá um jeito né mas o carré não o carré não tem que lembrar de colocar o sal antes né aquele limãozinho gostoso depois eu dou uma receita assim de comida eu faço a comida pra vocês aqui verem como é que é voltando para o chá chá para não é pra acessar a caganeira não pra parar a dor de cagar não a caganeira pra caganeira mesmo que esqueci o nome é um pouquinho de sal pitadinho de sal quantidade maior de açúcar deixa e põe na água mistura a água fica saloba que chama saloba né aí toma é o soro caseiro é isso daí mas pra dor de barriga tem dor eu mesmo eu fico me segurando um negócio assim tem que colocar um negócio assim naquele de ônibus que você senta que você segura assim tem que botar aquele negócio ali porque meu filho eu quero levantar quero pular em cima da privada é uma confusão a onda de barriga é muito forte então eu aprendi esse chá de hortelã que é bom pro estômago que não é bom você tomar assim também durante o dia e tudo se você pode tomar quentinho ou você pode fazer uma quantidade colocar dentro de uma garrafa e pôr na geladeira deixa ele geladinho dizem que não é muito bom não mas aí você faz o que você quiser você que tá fazendo você quer beber entendeu e tem um jeito também se você tiver micro-ondas você já pode colocar a água aqui no copo e coloca a água né pra ferver lá pra esquentar depois você vem com o hortelã fino taca dentro do copo e abafa com uma tampa de margarina uma tampa de panela um prato qualquer coisa assim abafa ou se você pode fazer o mesmo procedimento no fogão na panela aí joga dentro dos copos né quando as pessoas vão beber e coloca lá puf acabou abafa ou você já pode fazer tudo junto já que é mais simples mais prático você faz o que você quiser não importa o que o outro fala que tal 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 não importa o que você quer o que você quiser bota tudo na panela mesmo ferve desligou já coloca no copo aí você pode fazer aquele negócio que faz lá na Bahia lá você pega um copo pega dois copos né um com o líquido do negócio que tá quente aí você bota no copo depois com outro copo bota no outro e assim vai esfriando vai assoprando isso aqui a gente pode fazer e do jeito que quiser relembrar os velhos tempos entendeu meu povo minha pova fico por aqui porque já são 7 minutos e 20 ó alegria saudade de vocês ó meu sorriso aqui não olhem minha barba não que eu tenho que fazer minha barba meu cabelo eu tenho que dar aquela parada no cabelo tem que fazer calma né olha só como eu fiquei aqui ó negão aqui tem uma pose tem uma presença na câmera negão pessoal eu quero eu quero trabalhar quero trabalhar quero fazer é se bem que vai vir uma novidade aí pra vocês tá é mas eu quero trabalhar quero assim sabe tô montando um negócio aí mas precisa de gente precisa de equipamentos aí tô a merced de equipamentos meu povo minha pova entendeu olha só pra alegria geral da nação eu falo a vocês que eu voltei voltei para ficar eu voltei agora pra ficar junto a ti que é o meu lugar eu voltei pras coisas que eu deixei lalaraaa lalaralaralaralaraaa lalaralaralaraaa é isso aí tô aqui para alegria de alguma coisa é tristeza é de outros mas pode falar pode comentar já curtiu? curta polegarzinho ou o polegarzão curta, 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 curta vai lá tô esperando 1, 2, 3, 4, 5 e isso vamos curtindo não curta agora pra você não esquecer E você já fica mais fácil de arranjar De ver depois os meus outros vídeos Vai lá nos vídeos que vocês gostaram, curta lá Daí é só conferir, vai lá, clica Já vai vir outros vídeos, se inscreva no meu canal também Faz assim do ladinho cá direito Vai lá, vai, vai Vai, esse ladinho aqui, esse ladinho aqui Aqui, aqui, por aí Clica aí, inscreva-se Isso, agora apareceu o sininho Vai lá, sininho, clica no sininho Isso Aí quando chegar um vídeo Meu lá, tu já vai ficar Ó, liga Tu liga Fui